Boa tarde novamente galera, estamos aí de volta, vamos para a nossa próxima palestra agora aí, vai ser com o mais conhecido aí, Daniel Lenharo, vai nos trazer aí uma palestra sobre grupos locais de usuários, fazer ou não fazer, eis a questão. Boa tarde Daniel, está por aí? Boa tarde, estou por aqui eu acho. Bacana, tudo tranquilo? Estou ou não estou? Eis a questão. Começa aí. E a gente está aqui em bairros próximos, e começou a chover agora, escureceu tudo de repente? Pois é, descobri que você também é aqui da periferia aqui também, cara. Estamos aqui, a região sul de Curitiba aqui, né, representando. Mais um do clã aqui da história. Legal. Então Daniel, tem aí, tem um pouco, a palavra é sua, né, pode discorrer para nós aí, o que você tem aí de preparado para nós. Ah, deixa eu avisar o pessoal, né, pode entrar aqui no pad, a gente vai anotando todas as questões aqui, e aqui no final a gente conversa sobre as dúvidas que vocês tiverem, o que vocês quiserem falar aí, pode, por favor, entrar aí no pad. Beleza? Agora sim, Daniel. Beleza, então vão escrevendo lá, de preferência em russo, tailandês ou mandarim, que é o que eu domino bem. Daí o Célio traduzi para português para mim. Então, na verdade, eu vim aqui para... Durante a Deb Conf, quem acompanhou deve ter visto que o DPL fez uma discussão aí sobre grupos locais, né, fez uma provocação aí para a gente fazer, trazer à tona aí a criação de grupos locais e fomentar. Então, no Brasil, teve uma movimentação aí novamente em alguns grupos, e só que daí a gente começou a ver algumas coisas aí, então, e alguns, ah, como é que eu faço, como é que eu faço um grupo, como que eu não faço, para que serve um grupo local. Então, então, eu aproveitando a Minideb Conf, eu resolvi trazer essa palestra aqui. A minha visão não é uma... Até porque eu não tenho esse poder dentro do Deb Conf para isso. Então, eu estou trazendo a minha visão sobre grupos locais, o que eu acho, como deveria ser e como deve ser, para como eles devem se organizar para fortalecer o projeto e se fortalecer também. Então, primeiramente, o que é um grupo local de usuário, né? Grupo local de usuário, para mim, é uma reunião de pessoas em volta de um tema central, né? No caso, um grupo local de usuários do Debian são pessoas que se reúnem para tratar e resolver problemas em relação ao Debian. Então, quando você está em uma cidade, você junta pessoas que têm interesse comum com relação ao Debian. Então, você vai junto a essas pessoas para tratar, para fazer um grupo de estudo, para fazer eventos, para diversas coisas, né? Então, essa é a minha visão. Então, aqui serve tanto para o Debian quanto para outras coisas. Mas, como a gente está falando exclusivamente do Debian, esse serve para o grupo do Debian. Vamos tratar do Debian. E por que a gente deve fazer um grupo local? Na minha visão, um grupo local, ele deve ser feito para que as pessoas tenham como se encontrar. É uma forma prática de se encontrar, ter contato umas com as outras, se reunir, se fortalecer. Então, você consegue mais facilmente saber quem são as pessoas que têm o mesmo propósito que você. Então, você sabe, por exemplo, ah, tal pessoa tem o mesmo intuito que eu, conhece as mesmas coisas que eu. Então, quando eu tenho uma necessidade, eu sei a quem eu posso recorrer. Então, quando surge um problema que você precisa, você sabe aonde recorrer. E fica fácil você evoluir junto com essas pessoas. Também, com esse grupo, vocês conseguem fomentar novas atividades, todas em volta do projeto e da atividade a que vocês estão propostos. Então, se você, que nem um grupo local do Debian, se a gente se reúne para fazer um evento do Debian, a gente tem pessoas interessadas, todas, para que possa fazer o evento do Debian. Se a gente, ah, então vamos fazer uma oficina de empacotamento. A gente sabe que dentro desse grupo local tem pessoas capacitadas para promover uma oficina de empacotamento. Então, ah, vamos fazer uma oficina de design centrada no usuário. Então, por exemplo, a gente vai procurar um grupo local de usuário de design. Então, nesse caso, a gente teria que tentar angariar, juntar um grupo local de design com o Debian para que ela una forças e traga o resultado que a gente espere. Então, nesse caso, se a gente não tem dentro do nosso grupo, às vezes a gente vai ter que procurar outro grupo local de usuário para fortalecer o nosso grupo também. Então, o principal propósito que eu vejo por que fazer, né? É para que você possa fortalecer uma base, uma comunidade local e ter como parâmetros para você se relacionar melhor, né? Por que não fazer, né? Às vezes a gente se pergunta, ah, por que que... Porque às vezes a gente vê, né? Ah, vou fazer uma comunidade local aqui. Mas às vezes é melhor... Tem gente que fala, ah, então é melhor não fazer. Mas, por exemplo, tem gente, ah, vou fazer uma comunidade local do Paraná. Digamos, vou citar aqui o Paraná porque é onde eu estou. Mas nesse caso, a gente... Até foi um caso que aconteceu. Nesse caso é melhor não fazer. Porque fazendo, digamos assim, estadual, local no estado, eu acho melhor não fazer. Porque as pessoas, elas não vão ter a disponibilidade para se encontrar no estado, por exemplo. Vai acabar ficando dispersas. Então, vai acabar não tendo encontro. vão acabar continuando fisicamente não juntas. Então, vai continuar como se não fossem locais, né? Vão continuar remotas umas das outras, vão distantes. Então, é melhor que não façam. Então, é melhor que façam uma comunidade local, por exemplo, em Curitiba, uma comunidade local em Ponta Grossa, outra em Cascavé, outra coisa. E cada uma se fortaleça para que se faça uma outra. E essas comunidades se fortaleçam individualmente para que fortaleça uma comunidade maior, que daí seria uma comunidade, por exemplo, uma comunidade nacional que tem outro propósito. Então, eu acho que quando você vai fazer uma comunidade que não tem um propósito geográfico muito grande, eu acho melhor não fazer. Ou quando você tem poucas pessoas, né? Por exemplo, uma cidade que é muito pequena ou que você sabe que tem lá uma pessoa só, ou duas pessoas no máximo que vão se reunir. Talvez não... Não sei se seria o caso de dizer que não fazer uma... Não chamar de comunidade, né? Mas talvez o esforço que você vai ter para todo manter uma comunidade não vale tanto a pena, sim, do que só simplesmente se reunir e fazer o trabalho na ensina. Se você gerar um grupo local, né? Às vezes as pessoas perguntam ah, eu vou criar um grupo local, eu vou ganhar alguma coisa? Não, não ganha nada, né? Então, isso é um trabalho voluntário, né? Também, assim como qualquer outro. Então, você vai ganhar, na verdade, mais dor de cabeça se você for criar. O propósito de você criar um grupo local é justamente você ter um encontro com as pessoas e ganhar conhecimento e relacionamento mais financeiro ou ganhar brinde, essas coisas assim. Não há nenhum... Dentro do Debian, hoje, até existe uma proposta de talvez haver um tipo de distribuição, assim, para talvez ajudar as comunidades locais a se fomentar, mas não é... Não exatamente, ah, você criou a comunidade, você ganha. Então, é uma ajuda, assim, para ajudar a fomentar, mas não há ainda... criado isso. Talvez isso saia do papel, está sendo estudado, mas não há nada certo ainda. O que é certo é que os grupos locais fazem parte de um ecossistema, né? Então, hoje, no Debian, a gente tem o projeto Debian, que é o projeto mundial, que a gente viu que o Francisco explicou agora há pouco, que faz parte todo de um ciclo de lançamento, tem toda uma cadeia de evolução. Então, dentro desse projeto, tem várias pessoas que estão trabalhando no mundo inteiro, né? Então, isso é a nossa... A comunidade mundial, então, é um grande grupo de usuários. Esse grupo, ele está disperso pelo mundo inteiro, várias pessoas trabalhando remotamente, e muitas vezes é difícil a gente se relacionar. Tem várias barreiras, né, de relacionamento pela língua, pelo fuso horário, às vezes, pelas condições de relacionamento. Então, tem muitas formas que, às vezes, é difícil de se relacionar com as pessoas. Então, por isso, às vezes, se quebra em comunidades locais, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem uma comunidade nacional, né, que é o Debian Brasil, que a gente procura tentar agregar a todo mundo para que fortalecer a nossa comunidade nacional junto ao projeto nacional. Então, tudo que envolve brasileiros, a gente tenta agrupar e levar para o projeto mundial de uma forma para que faça, né? vem do... Então, há um do Brasil para o projeto mundial, há essa essa comunicação, né? Então, a gente tem a contribuição do Brasil, né? E do... E dentro do Brasil, daí há os grupos locais, né? Então, hoje, a gente tem alguns grupos já constituídos, né? Então, tem o Debian Brasília, o Debian Curitiba, São Paulo, Rio Grande do Sul, tem o Ceará, acho que tem o Ceará, tem o Rio de Janeiro também, que tem, que sim, tem, mas que não são tão ativos, e deve ter, tem mais alguns, mas que não, pelo menos, tem a Wiki, Wiki.debian.org barra Local Groups, que tem alguns grupos listados lá, né? Então, nesses grupos, nessa, esses grupos que eu listei aqui, são os que estão mais ativos hoje, o grupo do Rio Grande do Sul, hoje, não está tão ativo, mas ele já foi muito ativo, mas ainda tem algum trabalho sendo feito, até o Debian Brasília, tem a apresentação daqui a pouco, né? vale a pena vocês conferirem, porque é um exemplo ali, para a gente ver o comum, um trabalho de um grupo, de um grupo local, é um exemplo de como um grupo local, ele consegue fortalecer uma comunidade local, nacional e também, e consequentemente, o projeto mundial, então ele vai alimentando, nesse ciclo, que, que é retroalimentado, né? Então, não é, essa cadeia aqui, ela não se quebra, ela não deve se quebrar, né? Então, é isso que a gente espera dos grupos locais, né? Então, um grupo local, ele deve vir para somar sempre, então, se você, se você pretende criar, na sua cidade, um grupo local, tenha sempre em mente isso, né? O grupo local, ele deve vir para somar, e para ampliar, tentando fortalecer um projeto, né? se você vai fazer um trabalho, por exemplo, ou vai criar agora seu grupo local, pretende aí na sua cidade, está pretendendo aí fazer, digamos, pegar uma cidade aí que não tenha, Poço Fundo aí, uma cidade que não tem, mas tem o Giovanni lá, que é desenvolvedor. Ele resolve criar um, uma comunidade lá, o Debian Poço Fundo. A ideia seria que ele possa fortalecer, fazer trabalhos locais, para que fortaleça o Debian na cidade, faça que as pessoas naquela cidade conheçam o Debian, então, o principal propósito que eu vejo que um grupo local tenha, é que as pessoas da cidade saibam o que é o Debian, então, você fazer atividades em colégios, empresas, faculdades, participar dos eventos locais, se inserir no FliSol, no Software Freedom Day, que são eventos de software livres que sempre estão, que são distribuídos, e estão, e normalmente acontece em várias cidades pelo país, realizar o Debian Day, que é o aniversário do Debian na sua cidade, então, fazer a promoção do Debian pela cidade, fazer com que as pessoas saibam o que é o Debian, isso acho que é um dos principais propósitos de um grupo local, fazer com que o Debian seja conhecido e reconhecido, então, sem isso, acho que não há um propósito, porque se for para criar um grupo local que só atue na internet, eu acho que não há essa necessidade, sinceramente, porque para isso já existe, porque daí o projeto já trabalha, o projeto Debian em si já trabalha, só na internet, não precisaria de um grupo local, o grupo local, eu acho que não nesse tempo de pandemia, lógico que a gente está confinado, dentro das nossas casas, mas em tempos normais, ou no novo normal que seja, a gente precisa fazer o nosso trabalho de disseminar e levar o conhecimento até as pessoas, então, palestrar em eventos, dar workshop, fazer o que for preciso para que as pessoas conheçam o Debian. essa é a principal motivação que deve surgir quando você pretende criar um grupo local. Outras motivações podem vir, então, às vezes você, eu quero fazer um grupo de estudo, mas isso pode surgir junto, mas acho que para isso você não necessariamente precisa criar um grupo de usuário, então, acho que somente para isso você pode fazer de outras formas. é como eu comentei, a mensagem principal ela deve ser feita, você tem que ter em mente, grupos locais devem ser feitos para somar, essa é a mensagem que tem que ser levada em conta, e basicamente era isso, era bem rápido esse recado hoje, e agora eu vou deixar aí para quem tiver mensagem no pad ou outras informações aí para a gente bater um papo aí. Bacana, Daniel, bacana, bem legal isso aí de explicar para a galera, às vezes muita gente a gente tem vontade de iniciar, de entrar, de se envolver, e fica sem saber como dar o primeiro passo, não quer perguntar, e acho que esses eventos, esse assunto que você tocou, acho que é bem bacana para o pessoal estar se envolvendo mais, difundindo cada vez mais o Debian pelo Brasil. pois é, mas é complicado, porque às vezes a gente não, até quando a gente vai criar assim, a gente não tem muita ideia ideia do que vai fazer, né, cara. É. Até aqui em Curitiba, a gente tem o Debian em Curitiba, mas ele é meio, ele foi bem misturado com o grupo, ele está misturado com, a gente tem o grupo Software Livre em Curitiba, então, ele tem um pouco misturado com, tipo, se é Debian em Curitiba, se é pessoal do Software Livre, ou se é Debian Brasil, porque a gente, basicamente, são todos... Tudo junto aqui, concentrado. Mas, assim, a gente tenta fazer um pouco dela, tanto que, até eu estava conversando com você antes, um pouco da ideia da gente abrir, que até a gente abriu um pouco dos voluntários, né, para esse evento, foi para que também as pessoas pudessem colaborar, né, isso sim, porque, às vezes, as pessoas querem colaborar, essas coisas, e não sabem como, né. Atrair novas pessoas, né, porque a gente vê muitas vezes que sempre os mesmos, né, os mesmos que acabam fazendo, porque, às vezes, a pessoa tem vontade também, mas não corre muito atrás, e eu até estava contando aqui. Eu acompanho há muitos anos o trabalho aqui, e nunca participei, sempre fico só como, só assistindo as palestras, e vendo, né, e como é bacana, né, até convido a galera que estiver vendo, e venha participar quando tiver um evento, que é muito bacana, eu estou gostando muito de poder estar participando aí, é, uma hora que a gente fica aqui conversando, a gente vai estar aprendendo, e quando você está participando, você acaba aprendendo mais ainda, e assim é muito legal mesmo, convido todo mundo aí que tiver vontade, participe mesmo, não tenha medo, que o pessoal é bem acolhedor, é bem bacana. Pois é, bom, estava olhando, e eu não tenho, não tem perguntas no pad, né? É, o pessoal não, acabou não fazendo perguntas. Só o Giovanni que colocou aqui, que eu coloquei uma cobrança nele agora, mas não é cobrança, foi só um exemplo, o Giovanni. Então, mas é, mas é isso, foi só para exemplificar mesmo, porque, legal, ou até, acho que, não sei se, está expandindo, opa, talvez, acho que, surgiu alguma coisa? Tem, tem alguém digitando ali. Ah, Arthurzinho. Arthur. legal, até se alguém não tiver pergunta ou quiser falar alguma coisa, né? De repente, a pessoa tem curiosidade em saber qualquer coisa aí, a hora é essa, né? Está bem, papo bem aberto aqui para o pessoal chegar mesmo aí e participar. o Arthur, então, ele está digitando ali ainda, né? na comunidade Debian Brasília, temos muitas dificuldades em incluir pessoas de classes mais baixas. Tem alguma dica ou ideia de como podemos melhorar essa interação? Pois é, essa é uma uma pergunta bem, bem interessante. o Gilmar lá estava fazendo um trabalho bem legal de fazer um projeto de não sei se ele tinha comprado ou ganhou alguns notebooks, né? E dando levando para as aulas para o pessoal lá e dando aula, né? Para o pessoal lá indo, não sei se era uma escola que que era ele levava dando aula de informática para o pessoal lá e pelo que eu sabia estava dando um resultado bem interessante. Aqui eu estava com estava começando a fazer um projeto assim, mas eu ainda mas daí começou veio até no ano passado até falei com o pessoal é teve seis pessoas que falaram que eu que eu ia fazer esse ano esse ano justamente mas nesse sentido até fui incentivado com ele ano passado que ele falou com isso que ele me contou desse projeto daí só que daí veio a pandemia eu não que até falei ah daí várias pessoas falaram que eu tinha pedido né? Eu falei ia pedir doação de notebook antigo né? Tal para fazer um projeto parecido né? Também mas eu acho que não tem muito porque envolver órgão público às vezes é meio complicado porque você precisa talvez não complicado extremo porque você precisa você precisa de um projeto na verdade você consegue mas você precisa de um projeto bem estruturado e e saber qual é e ter e ter noção lá dos das das verbas que eles têm disponível e encaixar o projeto naquela naquela verba e ter acesso né? Então você consegue com com órgãos públicos essas coisas ter acesso às verbas para para também se incluir né? Mas eu acho que mas tem essas ONGs é principalmente aqui em Curitiba tem a Cufa né? que é que cuida das favelas né? Central Única das Favelas que eu sei que eles têm agora agora estão fazendo que fazem tem aulas de artesanato tudo até passando quando eu voltar as pandemisa é um deles eu quero ver se eu procuro eles para conversar sobre esses fazer treinamento de informática básica com eles também né? eles eles já eles já tem uma base né? porque eles dão treinamento de várias outras coisas né? isso então fica mais fácil de de repente se juntar né? é pelo que eu pelo que eu vi em cada cada digamos assim em cada favela aqui em Curitiba eles tem tipo um barracãozinho com uma sala já pré-preparada para para atender as pessoas né? então eles já tem um espaço físico talvez em outras cidades eles tenham algo parecido com isso né? então teria que ter que ver né? tentar entender cada cidade para ver como que funciona né? como que funciona essa questão provavelmente em Brasília ela deve ter também essa capital federal né? deveria ter ou provavelmente tem alguma coisa nesse sentido que está bem na nata lá né? em cidade grande normalmente tem né? porque normalmente tem bastante ONG essas coisas que recebe mais verba federal ou estadual né? mais voltada para esse tipo de inclusão social né? talvez cidade menor seja mais difícil porque é mais é mais complicado ter esse tipo de instituição mas não é impossível ter também né? Bacana tem mais uma questão aqui veio pelo IRC do Muniz tem alguma URL oficial para criar grupos no Debian? tem deixa eu eu vou colar lá porque eu não é o é o it.debian barra local grupos mas eu vou colar lá para não não ter erro de digitação olha lá beleza tá aí então Muniz já tem aí o caminho para você de repente criar um grupo aí no teu local no Espírito Santo se eu não me engano não tem ali tem ali ali tem a lista da tem Rio Grande do lá registrado tem São Paulo Rio Grande do Sul Rio de Janeiro Curitiba Ceará Brasília que a gente tem registrado lá legal essas são as oficiais que estão aí no site do Debian é é as que estão registradas no site do Debian né certo porque digamos assim que estão oficializadas né pode ser que tenha pessoas reunidas aí que fazem trabalho pelo Debian né mas não não estão ligadas diretamente beleza então é isso aí JN até se tiver alguém assistindo aí que que tem um grupo reunido aí e não tiver registrado registra lá para a gente ter ciência né inclusive até quando a gente foi fazer um levantamento a gente descobriu em São Paulo tinha dois grupos tinha um grupo tinha um grupo naquela meetup né no site meetup lá que tinha mais de mil pessoas nossa então foi boa e às vezes os caras ficam distantes né a gente não tem o conhecimento e podiam unir forças né que é a intenção real né pois é então é quanto mais gente fortalece aí que é o espírito da comunidade realmente né de ir para crescer até para se comunicar né às vezes você quer se comunicar com as pessoas ou você está espalhado ou você manda num local a hora que você vê você não atinge todo mundo né é verdade tem que ter um um canal um canal direto para falar bacana acabaram as perguntas só agradecer acho que eu não falei o nome e como veio do IRC né o JNICO sobre o Espírito Santo obrigado aí pela pergunta viu registrado aí teu nome também então acho que é isso se alguém precisar qualquer coisa só tem o contato nos canais oficiais aí a gente está à disposição para qualquer coisa opa tem um tem um escrevendo agora né quase é o Aloysio Neto além do IRC tem algum canal livre que tem sido usado sei que há um grupo da Deb Conf na Matrix mas não vejo muito movimento por lá bom tem as listas livre tem as listas de e-mail que a gente tem utilizado e tem também o Telegram né eu não sei se é do é mas daí ele não é livre né e ah entendi é que ele perguntou livre é o que a gente o que é oficialmente pelo Deb a gente utiliza o IRC e as listas de e-mail né é aqui no Brasil a gente acaba utilizando bastante o Telegram ele não é livre mas é um assim é um pouco intermediário entre o servidor ele ele não é livre mas o cliente é mas ele acaba sendo uma alternativa intermediária ali pra gente poder atingir um pouco as pessoas né então mas fora isso não tem não tem outro canal que a gente acaba utilizando a gente tem a gente publica nossas coisas não acaba publicando no Twitter no 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 Mastodon no Instagram assim pra divulgação né mas é de comunicação mas é só pra publicação pra gente poder tentar atingir as pessoas que não estão é ainda acessando né mas aqui pra comunicação oficial a gente utiliza o IRC e as listas de e-mail né principalmente bacana até pra concentrar um pouco também né se fica muito variado e acaba perdendo um pouco de conteúdo cada um acompanha um pouco mais um ou outro né então fica todo mundo ali em uma dessas duas né ou no e-mail ou no IRC com certeza vai ser ouvido ali se tentar um contato ok a Nath mandou dizer que ela deu um oi só pra é só um comentário avulso aqui oi pra Nath eu preciso agradecer no começo aqui eu não agradeci os patrocinadores né o ouro da For Linux e o patrocinador Prata Globo esqueci de falar lá no começo inclusive se a For Linux quiser me dar um curso já que eu não ganhei no sorteio eu aceito faz tempo que eu não faço curso com eles se eles quiserem me dar mais um curso eu fiz um curso contigo eu tava vendo você lembra que antes nos cursos da For Linux tinha aquele chat e era gravado aquelas aulas do chat eu tava revisando um curso meio que 2011 ou 2012 e tinha lá Daniel Lenhar e cara fiz na mesma classe dele e não o conhecia mora aqui meu vizinho eu era aluno ou professor? aluno eu era aluno também eu dei um curso como coincidência tem mais uma pergunta ali do Wendel Lenhar qual a maior dificuldade que vocês enfrentam para manter o Debian Brasil? cara olha tem várias mas a maior é motivação não não a maior é eu diria que é conseguir conteúdo assim cara hoje porque assim a gente tem bastante coisa para nos grupos locais mas assim tá tá tendo nos grupos locais no grupo do Debian Brasil é uma das coisas assim que eu eu falei ali do da retroalimentação foi uma provocação inclusive para os grupos locais porque se mantém muito tem muita coisa se mantendo nos grupos locais e não tá voltando pro pro círculo né então é então às vezes às vezes acontece assim a gente tenta manter ali fazer trazer as coisas puxar pra cá pra cá mas é é um esforço às vezes que a gente que a gente traz mas como o Debian que como o Debian Brasil assim mesmo a gente tem que puxar pra pra que aconteça né então às vezes esse tipo esse tipo de coisa a gente tem que forçar pra que pra que ela esteja acontecendo né mas mas é sim o que falta às vezes é bastante é contribuição né a gente o Brasil hoje falta contribuidor apesar da gente ter evoluído bastante mas se você olhar o mapa de contribuidor do Debian mundial a gente não tem nada quase a gente tem o Debian a gente tem mil e poucos DDS o Brasil tem 27 então a gente tá perto de nada é a nossa representatividade na diversidade do Debian é pequena é então a gente precisa aumentar os contribuidores aí voluntários conseguir novos voluntários pra não deixar o barco parar a gente aí poder contribuir pra até incentivar vocês também que vocês que estão aí puxando o carro direto se sempre tiver alguém forçando alguém contribuindo também pra incentivar vocês realmente a continuar o trabalho e saber que tem gente que tá gostando do que vocês estão produzindo e até mais gente pra mais gente também né porque como diz hoje tem gente que acha tem gente que acha que o Debian Brasil é eu e o Paulo mas não é exatamente o Debian Brasil é muito mais que o Paulo e o terceiro o Debian Brasil é todo mundo na verdade se você pegar todo mundo que faz parte do Debian e é brasileiro faz parte do Debian Brasil mais uma pergunta aqui do Leandro Cunha o ideal seria fazer em uma cidade qual seria a dica para locais onde não possui um grupo local então é que nem eu comentei eu na minha visão um grupo local ele deve ser feito por cidade porque ele eu não vejo assim o propósito dele ele deve ser feito para divulgar o nome do Debian localmente então dentro fazer ali no máximo que nem a gente faz aqui em Curitiba e região metropolitana que é uma atuação uma geográfica próxima então é fácil que nem a Curitiba e região metropolitana geograficamente é pequena não é então você consegue abranger facilmente agora se você fosse pegar por exemplo São Paulo e região metropolitana o ABC paulista ali já é complicado já é grande São Paulo em si só já é grande talvez em São Paulo se você pensar a grande capital já talvez não poderia comportar duas como grupo local mas pelo volume né porque é complicado se você pensar você se deslocar da zona zona sul de São Paulo para a zona norte às vezes você demora hora então é complicado às vezes você pensar nesse tipo de atividade né depende muito da geografia né do Brasil que é tão peculiar você pega você pega por exemplo na região norte do Brasil lá por exemplo uma cidade por exemplo no Amazonas lá que às vezes precisa utilizar um transporte de barco para ir de uma cidade para outra como é que você vai falar que tem que juntar duas cidades não dá né então tem que isso eu acho que é muito relativo você falar que tem que tem que ser assim assim isso é peculiar de cada local mas eu falei a minha visão é que cada local o ideal é que você seja no local que você consiga espalhar e consiga disseminar o que é o Deben para aquela para aquela região então se você achar que precisa fazer que nem aqui o meu bairro se chama Uberaba então vou criar um grupo local do Uberaba porque o meu bairro é grande e eu preciso então eu acho que não tem o Deben não existe não é uma era uma receita pronta não é uma monarquia que ele vai falar não você não pode fazer isso é a única coisa que tem as regras tipo as regras assim que você não pode dar logo do Deben que tem que manter a identidade tudo padrão mas com relação ao nome ali tudo não tem problema nenhum então acho que se você está numa cidade e você sabe que ainda não tem nada do Deben é o acho que é a hora de você começar a participar e juntar colegas faculdades universidades aí conversar com seus colegas né começar a disseminar se registra aqui no site oficial e começa a contribuir começa a conversar né pegar dicas que eu acho que isso é é crucial também né fazer essa conversa vocês vão ver agora daqui daqui 23 minutos vai começar a palestra da de Brasília vocês vão conseguir ter uma noção melhor de como é a atuação de uma comunidade local assim daí vai dar pra ter uma ideia daí de de como começar é de como é uma atuação assim de uma comunidade local daí acho que eu dá pra na o exemplo prático deles vai dar pra pra ter uma ideia melhor do que do que eu acabei de falar daí bacana legal isso é bom é bacana que o pessoal se interessou né começou a perguntar sobre isso e eu acho muito bom que todo mundo que puder contribuir aí que venha né convite sempre aberto e a comunidade vai receber todo mundo de braços abertos aí pra colaborar certeza ok então obrigado aí pra quem assistiu aí e precisando isso aí a gente continue assistindo e isso aí gente estamos terminando mas não acabou ainda isso aí a gente que agradece né Lenharo você poder dar uma palinha aí você que é que é o integrante fixo da comunidade poder estar falando aí acho que todo mundo gostou muito e fica agradecido muito obrigado pela sua palestra valeu obrigado abraço gente daqui a pouco a gente volta então